Esta outra casa é construída em apenas 3 dias. Ela é feita com um tipo de plástico, o mesmo usado na fabricação de aviões. O custo? 25 mil reais por 37 metros quadrados. Agora dá pra imaginar uma casa desta numa prateleira? No futuro você vai poder comprar isso num supermercado. A feira também traz novidades para incrementar a casa, como esta luminária 3 em 1. Além de iluminar, faz papel de ventilador e aquecedor de ambiente. Não só fica mais barato, mas também é muito mais prático na sua instalação. Na hora de reformar, dá pra unir o útil ao bom preço. Você pode substituir essas pedras famosas, mais caras, madeira e até mesmo tijolos por placas feitas de cimento. O trabalho final fica idêntico, custa um terço do valor de uma peça original. Se for bem cuidada, dura o resto da vida. Sabe o que é isto? Uma descarga econômica. Se você fez dejetos líquidos, então você dá meia descarga. Se você fez dejetos sólidos, você dá a descarga total. E isso gera uma economia de 50% de água. Mais uma vez, um preço camarada, 50 reais. Quem não quer ter uma casa econômica, moderna e de bem com a natureza?